Aplausos Aplausos Do Santos Ele aponta para o Ângelo Ele toca atrás Arthur, Arthur Gomes Vem para a língua de fundo, cruzou, fechado Saulo Tentou se atirar na bola Ela passa Está apertado o Alex Recua, Vladimir sai mal Sabino rasga Vladimir pede Desculpa à defesa No segundo tempo é do Santos A pita, Rafael Claus Bola rolando na vila, vamos nessa De São Paulo Ferroviária tem aí com o Cajá O escanteio, perdeu De cabeça, Meridão Ele conseguiu mais difícil Por dentro, acelera Alanzinho Dá um bom passe, atenção Arthur Gomes, cruzamento para o Alanzinho E jogador de futsal Do Santos, está subindo também Dá o primeiro combate, não acha Rogério, bate para o gol Para o Cajá Ele pega bem Foi isso Solta mais à frente Arthur Gomes Domina, limpa Duas vezes Limpou Abre o espaço Bateu para o Alanzinho Toca no meio Meridão para o Cajá De letra para o Felipe Dominou Bateu Golaço Gol Da Ferroviária De videogame Gente, olha o ataque da Ferroviária Cruzamento do Rosa por baixo Rogério dominou Para girar, para bater Para o gol Desvia e vai embora Escanteio para a Ferroviária E aí E aí E aí